Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB, quem provavelmente venceria uma guerra entre OTAN e Ucrânia contra a Rússia. Saiba tudo agora! E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Você se preocupa com a segurança do mundo? É importante estarmos atentos. Que tal acompanhar notícias e alertas diários sobre a luta global ao combate ao terrorismo? Agora você tem a referência, um portal com uma cobertura de acontecimentos relevantes que não estão em outros portais, sem nenhuma vírgula a mais para que você forme a sua opinião. Acesse arreferencia.com, notícias internacionais aprofundadas direto da fonte. Em primeiro lugar, não existe coisa que consuma mais o orçamento de um país do que uma guerra. E apenas para termos noção de quem teria condições de financiar a guerra por mais tempo, vemos que a OTAN e a Ucrânia têm um orçamento militar de mais de 1 trilhão e 19 bilhões e 600 milhões de dólares. Um orçamento militar mais que 21 vezes maior que o da Rússia, que gira em torno de 48 bilhões de dólares. E até mesmo as dimensões colossais de quase tudo das forças armadas russas se tornam pequenas quando comparadas com os números da OTAN. Falando em forças aéreas, já que toda a guerra começa pelo ar, e quem fica com o controle aéreo quase sempre vence a guerra. Vemos que a OTAN e a Ucrânia têm juntos mais de 23 mil aeronaves, 5 vezes mais que a Rússia. Em número de aviões de caça, que são os mais importantes para o combate aéreo, a OTAN e a Ucrânia têm juntos 3.950 caças, 4 vezes mais que os 946 caças russos. Helicópteros, que são muito importantes para o rápido deslocamento das tropas. A OTAN e a Ucrânia têm juntos quase 9 mil helicópteros, 5 vezes mais que a Rússia. Indo agora para o campo naval, a vantagem da OTAN e a Ucrânia também é muito grande sobre a Rússia. E se os lançadores de mísseis hipersônicos russos forem neutralizados, a OTAN provavelmente tomaria conta do mar territorial russo ao fim da guerra, impondo se quiser um bloqueio naval, porém sofrendo ataques da grande força de submarinos russa. A OTAN e a Ucrânia têm juntos 1.704 navios, quase 3 vezes mais que a Rússia. 17 porta-aviões da OTAN contra apenas um da Rússia. Imagine a superioridade aeronaval da OTAN em uma batalha de 17 porta-aviões contra um. São também 13 porta-helicópteros contra nenhum da Rússia. 134 fragatas OTAN contra apenas 13 russas. E 147 submarinos da OTAN contra 64 russos. Aqui estaria a única opção russa na guerra naval, manter uma guerra de resistência com seus submarinos. Agora falando em forças terrestres e contingentes militares que são a maior força russa, ainda assim, a OTAN e a Ucrânia têm vantagem, que juntos têm quase 4 milhões de militares na ativa, contra um pouco mais de 1 milhão da Rússia. Em reserva, a OTAN e a Ucrânia têm 3 milhões de soldados, contra 2 milhões de russos. Aqui está a principal força da Rússia, sua gigantesca cavalaria de carros de combate, com 21.950 carros de combate, mas ainda assim, número menor que os 23.232 carros de combate da OTAN e Ucrânia. Veículos blindados de todos os tipos, a OTAN e a Ucrânia têm mais de 118 mil blindados, mais que o dobro dos pouco mais de 51 mil blindados russos. Lançadores de foguetes, OTAN e a Ucrânia têm mais de 5 mil, contra cerca de 4 mil da Rússia. Total de obuseiros, OTAN e a Ucrânia têm juntos mais de 16 mil, contra um pouco mais de 11 mil da Rússia. Eu diria que a Rússia é um país quase inexpugnável em suas defesas territoriais. É realmente impressionante o arsenal militar que o país tem, ainda mais se considerarmos o seu orçamento militar, que é muito inferior ao da OTAN. Ainda assim, tem poucas chances em uma guerra livre de armas nucleares, contra a maior aliança militar do mundo. E principalmente se esta guerra for no exterior. É isso aí, combatentes! Comenta aqui embaixo quem você apoia nessa treta, Rússia ou OTAN e Ucrânia? E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino. Somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão! Transcrição e Legendas Pedro Negri